Fala pessoal, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Vamos para a nossa live de stocks, de ações no exterior, que eu vou arrumar o meu canal, arrumar o chat e vamos lá pessoal. Hoje é uma quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Estamos seguindo com as nossas lives de investimento no exterior, tanto no YouTube quanto no concorrente, o site roxo, o famoso site roxo. Então quem curtir, acompanhar por lá, porque é mais simples, quem gosta mais, fica à vontade. Estou me policiando para ler os comentários, tanto lá quanto aqui. E estamos trimando nos dois ao mesmo tempo. Então é isso aí pessoal. Hoje, quinta-feira, dia de live do exterior, vamos falar sobre o McDonald's, uma empresa que acho que todo mundo conhece. Hoje na live tem uma notícia boa, uma ruim. A ruim é que o McDonald's é daquelas empresas que não divulga aquela apresentação bonita, os gráficos e tal, que é o que eu mais uso aqui, para falar a verdade, no vídeo. Então o vídeo acaba ficando meio pobre. A gente já vê aqui o site de relação de investidores deles. Mas a notícia boa é que McDonald's não tem segredo, né? Todo mundo conhece, é familiar. Imagino eu que seja familiar aí para a maior parte das pessoas, vocês vão conhecer e não tem muito segredo, né? Então, estou vendo aí o pessoal comentando. Hoje vai ser mais tranquilo, eu acho. Agora, não se enganem, tá? A McDonald's, ela não é tão óbvia assim de analisar, ela tem uns bons pontos. Quem já está acostumado a acompanhar análise no canal aqui vai pegar bem, mas quem faz uma análise mais superficial pode passar batido algumas coisas. Então, beleza pessoal, boa noite aí, Miquel, Guilherme, Gabriel, Roberto, JP. Eu deixei o volume do áudio um pouquinho mais alto, né? O pessoal reclamava bastante aí que estava baixo. Enfim, para mim está alto demais, para falar a verdade, aqui está estourando um pouco. Mas, né? Eu estou aqui para atender vocês, não adianta para mim ou não. Então, se começar a ficar muito ruim, estourando, muito alto, aí vocês me avisem, tá? Eu tenho aumentado um pouquinho aí, já que o pessoal tem solicitado. Ok, pessoal, então é isso. Boa noite aí para todo mundo. Vamos começar, né? Não vamos perder muito tempo, já que o tempo de vocês vale ouro. Meu, nem tanto, né? Estou de férias essa semana. Impressionante como de férias você acha que vai fazer um monte de coisa e na prática você acaba não fazendo nada. Mas tá bom. Estou botando umas coisas em ordem e vamos lá. Ok, então está funcionando. Deixa eu só checar lá no site roxo, tá tudo ok. Essa semana eu estou... talvez faça um vídeo diferente amanhã, tá? Um vídeo extraordinário. Porque tem um amigo meu que é diretor lá no C6, né? C6, um banco digital e eles acabaram de começar uma plataforma de renda variável, né? Nem olhei ainda, mas estou pretendendo dar uma olhada amanhã. E aí, né? Ele falou, ó, se você quiser fazer um vídeo e tal. Sei que eu sempre falo que corretora é o de menos, né? Qualquer corretora praticamente vai atender aí para quem investe para o longo prazo, né? Mas o pessoal gosta, né? Dessas corretoras digitais. E aí, umas duas coisas, né? Meu amigo pediu lá para eu dar um feedback. Peraí, deixa eu só arrumar a iluminação aqui. E aí eu aproveito e coloco mais um vídeo aí no canal, talvez seja útil para alguém. Deixa eu arrumar a luz aqui e dar uma bagunçada no áudio. Então, beleza, pessoal? Beleza, Roberto? Seja bem-vindo ao canal. Gabriel, né? Falou que chegou agora no canal. Acho que aqui melhorou. Melhorou um pouquinho. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na webcam. Eu mexi na luz e ele deu uma piorada no chromatix. Tá, acho que já vai melhorar um pouco. E aí, pessoal? Então, vamos começar. Bom, vamos lá. O McDonald's, como eu falei, só fazendo a introdução de sempre, né? Nossa série é Investindo no Exterior de A a Z. A ideia é a gente analisar as maiores empresas do mundo por market cap. Então, aqui a gente pega essa lista do Finviz, que tem as empresas listadas nos Estados Unidos, por ordem decrescente de market cap. A Apple hoje com 2 trilhões de dólares. Market cap é a maior empresa do mundo, de capital aberto. E nós já fizemos vídeos de todas essas aqui. Já estamos lá na posição 40 e pouco, né? Alguns vídeos estão nessa série, Maiores Empresas do Mundo. Deixa eu mostrar aqui. No canal. As Maiores Empresas do Mundo, que é esse vídeo de hoje, essa playlist. Mas tem alguns também aqui, ó. Cadê? Nossa, Investindo no Exterior de A a Z. Então, essa foi a primeira série que eu fiz no Exterior. Uma empresa de cada letra do alfabeto. Então, tem várias aqui também. São os vídeos mais antigos, mas eu acho que ainda é válido, né? Mas a série atual é essa aqui. As Maiores Empresas do Mundo. E tem várias, várias boas empresas. Na verdade, é uma ou outra que é mais ou menos, né? Todas elas praticamente são boas. Enfim, voltando aqui para o Finviz, nós estamos já na terceira página. Então, já fizemos as 20 primeiras, as 40 primeiras. Estamos aqui nessa página, né? Fazendo hoje o McDonald's. McDonald's Corporation. Empresa de restaurantes, né? E, assim, eu estou só pulando. As empresas chinesas, eu não estou fazendo. Eu tenho que ver essa empresa de holding aqui. Se ela é analisável ou não. Às vezes, holding nem faz sentido analisar. Porque a holding é basicamente as empresas que estão abaixo dela, né? Então, isso faz sentido analisar. Ah, mas se não, a gente vai indo. Pelo menos até o final do ano, eu vou tocando essa lista aqui. Depois, no começo do ano que vem, a gente para e decide o que fazer. Então, vamos lá. McDonald's, né? O McDonald's não tem aquela business presentation que eu comentei. Que é o que a gente geralmente olha. Onde a empresa mostra. Como é que é o negócio. Como é que não é. O que ela faz. Como é que ela ganha dinheiro. Quais são os principais métricos. Então, fica meio limitado. O próprio relatório dela é meio pobre, né? Tem só uma carta para o acionista. Agora, McDonald's não tem muito segredo, né, pessoal? O McDonald's é uma franquia de lanchonetes ou restaurantes, como queiram. E focado em servir o fast food, né? Que é um conceito meio que se confunde até com o próprio McDonald's. Mas é uma comida rápida e barata, né? Para o Brasil, talvez barato não seja tão óbvio. Porque aqui no Brasil, a questão de custo nosso não é tão barato assim, né? Comendo um McDonald's. Mas, a princípio, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é um exemplo de comida rápida e barata, tá? Bom, aqui a gente tem um overview, alguns destaques. No site tem bastante informação. Não é que a empresa não divulga informação. Tem bastante coisinha aqui, mas não naquele modelo de apresentações. Geralmente, você procura aqui, ó, em Investor Events. E dá uma olhada lá nos Events and Presentations. Só que, por algum motivo, eles não estão arquivando nada, né? Não tem nada. Só tem os eventos que vão acontecer ainda, em novembro. Que vão ser a divulgação de resultados e o update do investidor. Então, quem quiser ver mais detalhes, como é que o McDonald's está, se inscreve aqui, ó, nesse webcast. Então, seria essa apresentação que a gente mostraria hoje. O problema é que eles não arquivaram, né? Eles não estão mostrando as antigas, infelizmente. Não tem nenhuma que você procurar. Então, tem. Enfim, dá pra gente ver algumas coisinhas aqui, ó. Vamos dar uma olhada na History. História do McDonald's. O McDonald's começou aqui nos anos 50, né? 48. 48 com dois irmãos. Os irmãos McDonald's. Como é que é o nome deles? É o Dick & Mac McDonald's. Criaram uma lanchonete assim, ó. Que era um esquema drive-in. Justamente com essa proposta, né? Você chegar lá, pegar rápido e comer um hambúrguer num preço barato. Eram 15 centavos de dólar na época. Então, essa era a ideia. Apareceu um disco voador lá na lojinha do McDonald's. O McDonald's decolou. Depois, esse Ray Kroc aqui. Ele é um cara... Esses dois irmãos abriu na Califórnia. Eles eram da Nova Inglaterra. New England. Ah, mas a loja abriu na Califórnia. Esse cara era de Chicago. E ele foi o visionário do modelo de franquia do McDonald's. Se a gente falar de modelo de negócio, né? McDonald's, a gente vai falar muito de franquia. Que foi, né? O que decolou. E que até hoje, né? Uma das principais características do McDonald's é a gente falar das franquias. Então, ele ofereceu para os irmãos para ser o agente franquiador, né? Vender franquia daquela lanchonete para outras pessoas. E, em algum momento, ele foi lá e comprou os direitos totais. Em 1961, uns 10 anos aí depois, mais ou menos. Ele foi lá e comprou por 2 milhões de dólares. Com certeza era muito dinheiro na época, né? Mas hoje a empresa vale... Quanto? Cento e cento e poucos bilhões? 170 bilhões de dólares. Algumas mil vezes a mais. E ele foi o visionário do esquema de franquia. Então, bem legal. Eu não conhecia esse design antigo, ó. Que já tinha o arco, né? O arco dourado, né? Mas era um outro estilo de lanchonete, né? Ela tinha tipo uma marquisezinha, né? Era bem curioso. E aí ele foi evoluindo ao estilo tradicional, né? Aquele arcozão dourado. Depois virou o M do McDonald's, né? Os arcos dourados. O esboço, a loja tradicional, como é que era? Tinha, né? Tipo uma marquise projetada para frente. E o atendimento aqui embaixo. Aí depois foi evoluindo, né? Veio esse teto que até hoje, né? Tem nas lojas e tal. Os arcos, né? Na forma do M aqui. Foi evoluindo. Aqui dá para ver duas lojas, né? Uma antiga e uma nova. Mais ou menos nova, né? Que isso aqui é dos anos 70. Hoje, né? Mudou muito. Os caras evoluíram bastante. E, né? Aquele design padrão já está bem adaptado. As diferentes culturas. O McDonald's está presente em mais de 120 países do mundo. Ou seja, os caras têm uma presença global. Estamos aí em uns 200 países no mundo. Eles estão em 120. Então, é uma presença global. Embora em nenhum lugar eles consigam o mesmo retorno, assim, que nos Estados Unidos. Alguns lugares tem uma questão de preço, né? No Brasil, por exemplo, o McDonald's não é uma comida barata. Então, eles não conseguem manter o mesmo volume. E em outros lugares do mundo é mais uma questão cultural, né? Na Ásia, por exemplo, a alimentação lá é muito diferente da ocidental, né? Então, provavelmente, deve vender bem menos. Deve ser um negócio meio exótico, né? Mesmo na Europa, o pessoal tem hábitos mais saudáveis, né? Não é acostumado a comer tanto fast food. Então, o McDonald's fora dos Estados Unidos, claro, com exceções, né? Ele não costuma ser tão bom, tão rentável vai o negócio. Vários motivos. Uns são culturais. Outros, questão da comida, diferente. Outros, provavelmente, capacidade aquisitiva, né? Do consumidor, que é menor, acaba vivendo um lanche mais caro. Mesmo aqui no Brasil, hoje, né? Dá pra você ter outras refeições pelo mesmo preço do McDonald's, né? Às vezes, mais interessantes. Enquanto que lá nos Estados Unidos, a proposta é ser barata, né? Enfim, eu fiz uma colinha aqui de uns pontos importantes pra ir falando, já que a gente não tem apresentação. Então, a palavra-chave pra falar do McDonald's é franquia, né? Deu pra entender bem. E até o pessoal tava comentando antes de começar. Eles têm um modelo clássico de franquia, que é comprar os imóveis, né? Então, o McDonald's, eles são muito exigentes pra abertura de novas lojas. Muito mesmo. Fazem um estudo lá. Eles só liberam quando eles têm certeza que a cidade comporta, que a localização comporta, que o franqueado também tem certeza. E eles têm um modelo interessante de adquirir o imóvel. E aí, ele cobra do franqueado, tanto os royalties da franquia normal, quanto o aluguel da loja. E costuma ser um contrato de aluguel caro, né? Um market cap alto desse contrato de aluguel. Então, é histórico da marca. Antigamente, isso eu não sabia também. Era o tal do Speedy, era o mascote lá, que era tipo, sei lá, o cozinheiro que faz rápido o lanche, né? Lá atrás, nos anos 50, daquela lanchonetezinha. Depois que virou os arcos dourados, né? Que é extremamente famoso. E tá aí até hoje. Então, o Rounder World, acho que não tem nada. Tem os países onde eles atuam. Valores. O principal é isso aí. Então, assim, quem quiser ir lá, olhar o que eles têm de SG, de, né, em relação a... Eles têm uma certa preocupação em tirar aquele estigma de comida pouco saudável, de não contribuir para a saúde em geral dos clientes. Embora, né, seja meio limitado, né? Porque, assim, enfim, é fast food, né, gente? Não vai ser tão saudável, por mais que eles coloquem salada no menu, coloquem frutas lá, eles têm feito desde o início dos anos 2000 um movimento nesse sentido, né? Começar a servir café, coisas teoricamente mais saudáveis, né? Mas não tem muito como escapar, né? Não sei se vocês lembram lá do Super Size Me, né? O filme da dieta do palhaço, que o cara ficou comendo McDonald's todo dia, todo o tempo e, no final, passou mal pra caramba. Então, tem lá aí o que eles têm feito pra, né, proporcionar, sei lá, uma comida melhor, ESG. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E desde 2017, isso aqui é legal, eles reexecutaram, começaram a executar um plano de revitalização, vamos dizer assim, de crescimento forte. McDonald's tem uma performance boa, ele é o maior player, tá, de lanchonetes, vamos dizer assim, ele tem vários concorrentes, é meio pulverizado, né? Sempre que a gente fala de uma empresa aqui, o pessoal pergunta qual que é o concorrente principal, né? Geralmente é difícil de estabelecer que é um mercado relativamente pulverizado, tem vários concorrentes, né? Eles concorrem aí principalmente com outras lanchonetes tipo McDonald's também, como Burger King, mas também com Starbucks, com KFC, com Taco Bell, Wendy's, Subway, né? Então, são diferentes propostas de concorrentes. Nos últimos anos, o McDonald's veio tendo aí uma dificuldade de receita por conta de um modelo que não é fast food, deixa eu ver aqui como é que o pessoal chama, que é o do Shake Shack, de outros restaurantes, tipo Chipotle, que faz uma comida um pouquinho mais saudável, assim, né? um pouco menos fast food e cobra um pouquinho mais caro. Então, ele veio perdendo um pouquinho espaço, né? Pra esses players. Então, esse plano, esse growth strategy, é pra recuperar um pouco do protagonismo, assim, né? Voltar a crescer forte o resultado do McDonald's. Então, ele era focado em reter os clientes que eles atualmente tinham, né? Na época tinham, né? Recuperar clientes que eles teriam perdido em relação a sabor e qualidade da comida. Eu tava até discutindo esse final de semana com os amigos sobre uma questão, assim, tem muita gente que tem a percepção que o McDonald's piorou nos últimos anos em termos de sabor, né? Que eles deram uma secada no lanche, talvez por essa questão, né? De pressão, de ser um lanche gorduroso e tal, de não ser muito saudável, eles deram uma secada e piorou o sabor, né? Então, eles estão tentando recuperar isso e converter consumidores casuais, né? Que comem de vez em quando lá pra um mais, né? Committed, né? Que seria um consumidor mais acido, né? Vamos dizer assim. Esses são os principais pilares através desses caminhos. Então, olha só, isso foi 2017, né? Em março de 2017. Eles já estavam pensando em digital, em delivery, em experiência do futuro, né? Com tecnologia, né? Coisas que a gente viu muito esse ano, ano passado, né? Com os aplicativos de entrega. O McDonald's já teve a visão lá atrás, né? Já tava se preparando pra isso. Então, deixa eu ver aqui. O business model, eu acho que é o que a gente tava vendo, né? Ah, sim. Business model, eles vão falar das franquias, que eu já falei um pouquinho. E mais... Eles têm hoje mais de 36 mil restaurantes, sendo que a boa, a grande maioria é franqueado, tá? Então, o McDonald's opera os dois estilos. Ele tem tanto lanchonetes próprias, né? Operadas por eles, quanto franqueados. Mas 90% das lanchonetes são franqueados. Então, é importante isso aqui, né? E os franqueados, né? Geralmente são, assim, pessoas, né? Businessmen, businesswoman, small, mid-size, independente, ou seja, eles buscam um parceiro local pra ter um maior, né? Enfim, identificação local, tal, o pessoal conhecer mais. Ok. Por que que o McDonald's é uma franquia tão boa, né? O pessoal aceita pagar esse aluguel caro em todas essas condições? Porque o McDonald's tem uma margem muito forte, né? Eles têm uma margem na casa de 40% operacional. Então, assim, isso pesa muito. E a partir dessa informação, né? Desse dado de margem, eles conseguem implantar esse modelo de negócio deles, que é ganhar também com aluguel, né? E não só com a taxa de franquia, né? Então, a característica deles é ter uma margem alta. A boa parte da receita vem dos Estados Unidos, mas é menos da metade, né? É, sei lá, uns 40% vem dos Estados Unidos. O resto vem do resto do mundo, né? Então, é uma receita importante, com certeza. Os principais países fora dos Estados Unidos são Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido. Países Austrália, Canadá, né? Também bem parecidos. E França, Alemanha e Reino Unido, é um dos maiores países da Europa, né? De mercados consumidores. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui na minha colinha. Uns planos futuros, a gente já viu. Os desafios, né? Dessas comidas mais, mais um pouco mais saudáveis, né? Não dá para dizer que um chipotle e que um shake-shack são saudáveis, né? Então, assim, até não entendi, não vejo tanta diferença assim. Mas, enfim, são concorrentes ali para o modelo do McDonald's, né? Alguma dúvida até aí, pessoal? Sobre o modelo de negócio, né? Não tem muito, muito, né? Muito que falar, né? Uma rede de restaurantes franqueada, né? Tem uma marca forte, mas modelo de franquia. É uma franquia bem lucrativa, porque os caras ganham não só na taxa, mas no aluguel também, né? E, ainda assim, por franqueada é bom, porque, né? A margem é alta, os valores são mal. 90% um pouco mais é de lojas franqueadas, poucas são próprias. A marca McDonald's é a disparada mais valiosa do mundo, né? Embora, assim, o Subway, acho que tem mais lojas, o Starbucks tem mais receita, mas, enfim, o McDonald's é o principal player aí desse setor. Uma olhada aí, boa noite, pessoal. Os BDRs. Rosa, tudo bom? Boa noite. Você compra estoques de empresas não-americanas como a DR? É, eu tenho conta no Interactive Brokers, né? Então, eu compro direto nas suas bolsas de origem. Eu acho que é tranquilo você comprar uma outra DR, assim, né? Só não encher a carteira de ADR. É que, querendo ou não, é um investimento indireto também. Mas, comprar um pouquinho uma outra DR, não tem problema, não. Ikea, é isso aí. Quando não tem os Interactive Brokers, é, exatamente. Mas, sendo uma DR patrocinada, né? Pelo menos nível 2, pra mim, é tranquilo. Só tem que cuidar com as DRs que não têm liquidez, né? Aquelas de liquidez mais baixa, que não são patrocinadas, aí eu não acho que vale a pena, não. Ah, o Redesign Leve o Berkshire é um pouquinho melhor, né, JP? Não é 100%, mas, um pouquinho melhor. Ikea, as McDonald's eu acho meio que padrão de preço no mundo inteiro. Não, isso é verdade, é padrão de preço. O problema é que o poder de consumo que muda nos países, né? Então, lembra, vocês conhecem o índice Big Mac? É um negócio bem interessante. O pessoal classificou, né, o preço dos Big Macs em diferentes países, porque ele é um bom indicativo... Opa, a notícia é imagem. Porque ele é um bom indicativo do poder de compra da população justamente por conta disso, né? Ele é relativamente padronizado, os custos. Então, cadê? Está aí, ó. Quanto custa aí o Big Mac em cada país, dá para ter essa boa noção. Eles usam até como comparação de câmbio e tudo mais, né? Comparação de câmbio não, mas contextualiza os preços. Então, claro, ele é padronizado, sim, mas eu estou falando de poder de compra, né? População aqui não tem poder de compra para comprar tanto lá. É, o Burger King também, o mesmo estilo. Eles são bem concorrentes, bem diretos, né? Bem parecido. Ah, é, tem o filme O Fome de Poder que o Bruno lembrou que, de fato, conta a história do McDonald's. Eu vi uns pedaços, eu não consegui ver ele inteiro. Eu comecei a ver, eu tive que parar no meio. Mas é verdade, eu tinha esquecido dele. Boa noite, Pedro. Bill Gates zerou a posição, beleza? Boa noite, boa noite. Muitos canais especializados em franquias no Brasil destacam o MEC como a melhor franquia para trabalhar. É, provavelmente deve ser por conta disso, né? Uma marca muito forte, quase uma garantia de receita, né? Boa também. O franqueado tem que botar para rodar. qual empresa de alimentos eu investiria? Não sei, Davi. Eu vi algumas, não são ruins, não. A gente já fez vídeo aqui no canal de Starbucks, da Young Brands, agora do McDonald's. Dá para investir, sim, nessas empresas de alimentos. Tem lá a JBS do do exterior. Como é que chama? Sempre esquece. o JP sabe qual que é que é boa. É aquela live eu achei bem boa. Exige muito do franqueado porque ele não compra franquia e deixa outra pessoa gerenciando. É, isso sim. O McDonald's ele é muito rígido com a franquia, né? Então, para abrir, ele só abre e se atender lá condições de mercado macroeconômicas do franqueado e tal. E, ainda assim, eles exigem bastante. Gosto na Itália, como é que criou uma espécie de Big Mac que é recheado de Nutella? Isso aí eu não sabia, não. Ele é meio aculturado, né? As lojas nos diferentes países têm variações regionais. No passado, o Big Mac era bem padronizado. Era os mesmos lanches que você comia aqui, se comia em qualquer lugar do mundo. Hoje, eles já flexibilizaram bastante. Já é bem mais aculturado os cardápios. essa expansão mundial. O JP falando que no Chile tem pasta de abacate, nos Estados Unidos você vai achar coisas mais estilo mexicano ali no sul. Então, tem um pouquinho de aculturamento mesmo. Ok, pessoal. Então, o modelo de McDonald's é simples. O que a gente tem que olhar, agora vamos olhar os financeiros para ver os detalhes. Lembra que eu falei que é uma empresa que parece fácil, mas tem muito detalhezinho para ver. deixa eu olhar aqui, vamos ver no fundamentei. O histórico do McDonald's é fantástico. Esse período aqui foi um período que eles passaram por dificuldade. Teve stock split aqui também, não sei o quanto está corrigido essa base de dados, mas eles passaram um certo apuro nessa época por conta dessa pressão, por um padrão de alimentação mais saudável e tal, mas assim, para ser sincero, no longo prazo, é uma curva perfeita exponencial, períodos de queda igual agora na crise, mas perfeitamente exponencial. Para um desavisado, para o cara começar a ler, ver assim, indicar o McDonald's, vai chamar atenção algumas coisas. Primeiro, patrimônio líquido negativo. Desde 2016, eles têm patrimônio líquido negativo. Quem já é aqui habitual do canal já sabe o porquê, qual que é o principal motivo que leva uma empresa boa a ter patrimônio líquido negativo? Responde aí, pessoal. Vocês já estão por dentro, já. Durante muito tempo o índice Big Mac foi soberano. É, porque ele não sofre controle estatal do câmbio. Ele é um índice de livre mercado. Vejo uma excelente empresa, praticamente 40 bi em propriedades, a gente já vê lá. A altura base fundamente é normalizado pelo split. Então, beleza. Aí, o JP respondeu perfeitamente. Recompra de ações. Então, a gente já vê no demonstrativo financeiro, o McDonald's já começou a atuar uma política de recompra bem agressiva lá em 2013, de recomprar bastante ações. E é por isso que o patrimônio líquido dele está negativo em quase 10 bi hoje, né? É um absurdo. Se a gente olha a evolução aqui no macro trends, está aqui a cotação, né? Linda, maravilhosa, nos últimos 15 anos. Só sobe um pouco de volatilidade, mas só sobe. aí a gente vai ver os dados financeiros. Essa aqui é a receita, né? A receita. E vê que ela veio meio caindo lá de 2013 para cá. A gente já volta aqui nessa receita caindo rapidinho. Mas quando a gente vê o shares outstanding, que é o número de ações da empresa, olha lá o gráfico, né? Então, ela vem realizando compras, na verdade, é bem mais antigo, né? Essas recompras. faz tempo que ela recompra aqui. Eu dei uma olhada por cima só no valor de equity aqui, né? Mas, de fato, os caras faz muito tempo que recompram ações. Deu uma acelerada aqui, né? Mas, enfim, o quanto que os caras recompraram ao longo do tempo. Então, o McDonald's é uma empresa que dá retorno através de recompra de ações. Com isso, lembra do gráfico da receita? Andando meio, né? caindo desde 2013, olha o earnings per share como é que fica. Só subindo, né? Claro, pouquinho de volatilidade, mas, via de regra, subindo. Então, essa recompra, ela acaba, ela dá muito retorno para o acionista em termos de crescimento, né? Por ação. Se fosse ver aqui pelo net income, já está mais ou menos, né? Então, o cara que olha só a evolução do lucro líquido do McDonald's de 2008 para cá, nos últimos 10 anos, né? Pô, vai achar uma empresa meio mais ou menos, né? Mas, nos últimos 3 anos foi 10%. Nos últimos anos cresceu qualquer métrica que fosse, mas, no earnings per share, nos últimos muitos anos lá, tem um crescimento bem mais expressivo por conta dessa recompra. E a receita? E o revenue deles? Por que caiu tanto de 2013 para cá? De 2013 para cá, eles começaram o movimento de franquear mais o negócio, ou seja, o McDonald's sempre teve lojas próprias e lojas franqueadas, né? As duas coisas. E de um tempo para cá, eles começaram a franquear mais as lojas próprias. Então, o que aconteceu? A receita, ela cai muito quando você muda a loja própria para franqueada. Porque a receita da franquia, ela é líquida, ela é livre, né? Você recebe a taxa de franquia e o aluguel e os custos são os custos quase que normais lá, administrativos, você não tem gasto. Enquanto que tocar uma lanchonete, você tem toda a receita lá dos lanches, mas tem um custo, tem um custo de matéria-prima, tem todas as despesas envolvidas. A franquia do McDonald's, ela é limpa, né? É tipo um net lease. Ela recebe, o McDonald's empresa recebe só a taxa de franquia e o aluguel e todas as despesas ficam por conta do franqueado. Então é por isso que a receita deles vem caindo aos poucos nos últimos oito anos até, né? Vamos ver aqui o pico de receita, acho que foi 2013 mesmo. Foi 2013 e está caindo desde então valores grandes. Então na primeira passada de olhar, né? Dá a impressão que a empresa piorou, né? Não vem muito bem. Está com... Claro, aqui já tem crise em 2020, mas em 2019 não. Então, né? 20 milhões, 20 bi de receita está igual a 2006, né? Agora, quando a gente olha o lucro, né? Olha lá. O lucro vem subindo desde então, né? Mesmo 2013 para cá, já teve uns períodos meio fracos, mas o lucro acaba subindo. Se tivesse aqui a evolução do earnings per share, a gente ia ver um lucro bem mais resiliente, né? Mais normalizado. Então é isso. Claro que tem efeitos também adversos, tem essa questão da concorrência, isso, o Burger King melhorou muito nos últimos anos, tem essas novas lojas com nova proposta. Hoje o Mac é um concorrente do Starbucks muito, porque não virou mais aquela loja de você retirar o hambúrguer fast food, né? Hoje, essa cultura do café, assim, né? Não só café à bebida, mas no local que tem lá no Starbucks, tem concorrido bastante com ele. Então tem sim uns headwinds, mas no geral, o resultado deles é bem positivo. então esquece esse patrimônio negativo, esse ROI negativo, essa receita caindo, que na verdade o passionista, que é o que conta, o resultado vem melhorando. Outro ponto que para o McDonald's, para um olhar desavisado, seria um problema. Isso aqui, dívida. Então está aqui, muito bonitinho, uma vez o EBIT, subiu um pouco para 2, agora 4, 5. Então pode ter assustado aí uma pessoa de análise mais superficial, mas aqui a gente tem uma explicação boa também. Em 2019, houve uma mudança do padrão contábil no FRS e teve que classificar contratos de aluguel, de arrendamento como dívida. Então como o McDonald's ainda tem lojas próprias, claro, a maior parte é franqueada, mas eles são muito grandes, ainda tem muita loja própria e entra como o aluguel dessas lojas, entra como dívida. Então deu um salto de dívida em 2019. Assim, eles já vinham aumentando a dívida antes disso também. Então a gente vê lá 10, 11, 12, 14, aí de repente foi para uns 20 e pouco. Então coincidiu com esse período da recompra mais acelerada de ações, eles resolveram recomprar mais e trabalhar com uma dívida mais alta, mas a dívida está mais confortável que esse 5.3. Para não me engano a gente já olha lá, mas a dívida deles está nos 30 bin mais ou menos de dólares. Está bem abaixo desses 50 e ficaria ali umas 3 vezes dívida líquida e de bíter, bem razoável. Então deixa eu ver se tem mais uma coisa para a gente ver aqui no MacroTrends. Acho que está bom, vamos olhar logo os demonstrativos financeiros lá para a gente enxergar tudo isso que eu falei. Então McDonald's para quem olha assim, não parece ser grande coisa. primeiro assusta o patrimônio negativo, segundo se a receita está caindo, seria bastante preocupante e por último endividamento alto da impressão da empresa está piorando muito, mas na verdade ela está cada vez melhor. Aqui a gente vê esse é o Ernst Percher? É o Ernst Percher. A gente vê uma evolução, mas é também estranho esse Ernst Percher aqui, ele não bate tanto assim com aquele lado MacroTrends, enfim. O que eu ia falar? Olha só a diferença da margem, então se a gente pegar aquele ano de 2013 que a receita começou a cair, a gente vê aqui o lucro líquido, margem líquida de 20% hoje, vamos botar 2019 porque 2020 tem pandemia, a margem líquida foi para 30%, por quê? Por conta desse movimento em direção aos franqueados, porque a receita a partir de franquia tem uma margem muito mais alta, você recebe limpa as taxas de franquia, então aqui dá para ver bem o efeito, diminui a receita porque ela parou de operar lojas próprias, mas o lucro até aumentou e a margem aumentou muito, então é isso, o McDonald's vem melhorando nos últimos anos, ao contrário de que isso possa parecer. O McDonald's, curiosidade, ele paga dividendos crescentes nos últimos 47, 48 anos, deixa eu ver se tem aqui em algum lugar, mas faz 40 e poucos anos que eles pagam dividendos crescentes, então ela é uma dividend aristocrats e está quase sendo uma dividend king, inclusive 2020 já pagou, já mesmo com crise, já pagaram dividendos crescentes aqui, está nos últimos, deixa eu ver se tem aqui, enfim, não tem há quantos anos, mas os caras pagam dividendos crescentes a uns 40 e muitos, 47, 48, alguma coisa assim, ou seja, é uma empresa muito sólida, muito, muito sólida, muito resiliente. O Arthur falou recompra também, MQS, buyback, é isso aí pessoal, recompra de ações, a gente já vê, já confere lá, ver se é isso mesmo. Luiz, ótima empresa, negócio bem óbvio, é legal isso, negócios simples, são muito bons de investir, porque não tem muito segredo, não tem muito risco oculto, é isso, o risco dela é ter uma concorrência maior, o pessoal preferir outros tipos de alimentação, mas, bem simples de entender, mas não acho que os números são excepcionais, estão de lado nos últimos anos, você ouviu essa minha explicação agora? os números não estão de lado, eles estão crescendo bem até, uma taxa bem rápida, a empresa terá que se reinventar, na verdade não, ela é muito sólida, ela segue indo devagar, mas você viu Luiz, que na verdade os números estão melhorando, não estão de lado não, estão melhorando bem até nos últimos anos. O McDonald's está bem melhor que o Burger King, só que eles terminais já foram uma grande evolução, é os de alto atendimento, que lá é muito legal, faz parte dessa estratégia aqui deles de growth, cadê? Business Model, Growth Strategy, de ser mais digital, na experiência do futuro, então, de proporcionar, tanto delivery, entrega, aplicativo, os totens de alto atendimento, então, eles já estão de olho nisso faz alguns anos. Achei complicado a análise de McDonald's, muitos detalhes, não é Diego, não é complicado, o negócio é muito simples, é, lanchonete, franquia, e os números, né, sim, e aí eu acho que eu concordo com você, e tem que olhar com outros olhos, né, mas, não acho difícil, não, tranquilo. Ó, o Miquel já foi lá e já olhou a dívida, 34 bi, a gente vai ver lá, rapidão. Ó, os dados do Fundamentator de Cônjuge do Annual Reports, beleza, Nayara, beleza, boa noite, você considera uma empresa de dividendos? Depende, Davi, o que você acha que é uma, o que você considera uma empresa de dividendos, por quê? É, tem um ponto que eu sempre falo que o pessoal acha que o Dividend Aristocrates é um índice de pagadoras de dividendos, eu discordo, pra mim, o Dividend Aristocrates é um índice de empresas resilientes, por quê? Não quer dizer que elas pagam muito dividendos, quer dizer que elas pagam dividendos crescentes todo ano, logo elas são muito sólidas, porque vão passar por crise, vão passar por um monte de coisa e seguem pagando dividendos um pouquinho maior, mas não quer dizer que elas paguem muito dividendos, o Yield, sendo mais pragmático, o Yield do McDonald's tá em 2 e pouco, sempre foi isso aí, né, 2 e pouquinho, 3, é claro, o Yield depende muito do preço que ela avaliar do McDonald's, não é uma ação barata, é uma ação com Price Earns acima de 30, 36 de Price Earns, então o mercado, né, cobra caro pelo McDonald's, não vai te vender na empresa de banana, por isso que o Yield dela não é tão alto, é 27, mas o Payout, a gente vai ver, sempre fica entre 60, 70%, foi um pouquinho mais baixo lá, mas nessa última fase, sempre acima de 50%, então assim, tecnicamente, dá pra dizer que o McDonald's é uma empresa pagadora de dividendos, mas não quer dizer que ela vai ter um Yield alto, aqui no Brasil, o McDonald's é mais organizado Burger King, essa é a minha impressão, eu não consumo muito esse tipo de, embora eu goste, não vou negar, mas é raro eu ir assim no Mac, Burger King menos ainda, mas eu tenho essa impressão, que é uma marca bem mais forte, o pessoal comentando, o Roberto falou que em Campinas também, o Bernardo gosta muito, o Ikea, sempre vejo perto de casa que tem um Mac e um Burger King, um na esquina e o outro, e a fila de carros do Mac, fila no Mac e o Burger King vazio, é, eu acho que não tem ninguém assim no mesmo patamar do Mac, agora é um mercado pulverizado, não é aquele mercado que você vai ter dois concorrentes, essa polarização, Mac e Burger King, não existe, é uma competição, tem um monte de fast food diferente, tem o Starbucks de café, você vai ter outras lotes, tipo o Andy's, é bem diferente, então não é como se eles disputassem um mercado, McDonald's e Burger King, é, fast food tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, eu não vejo assim, polarizado entre os dois, hambúrguer do Burger King é melhor, eu tenho essa impressão que o hambúrguer do McDonald's foi ficando meio seco, não sei, aí é só especulação, não é análise de empresa, mas enfim, bom também, e aí pessoal, então deu pra ver, né, porque que ela não tá andando de lado, né, ela vem na verdade crescendo, vamos olhar então no demonstrativo onde a gente vai na fonte descobrir as informações, então, é, 2019, né, eu sempre pego o ano fechado, pra pegar o TNQ do ano fechado, ah, lá, lá, financial data, financial state, 33, dá um zoom aqui, então vamos ver lá, McDonald's, 2019, 2018, 2017, aqui na receita a gente vê aquilo que eu tinha comentado lá, olhando o Fundamentale e o Macro Trends, mas se for ver aqui, eles separam, né, a receita pelos restaurantes operados pela companhia dos restaurantes, né, franqueados, e aqui a gente vê claramente, né, que os restaurantes operados pela companhia, pela companhia, vem caindo, né, de 12,7 para 9,4, caindo bastante até, enquanto que dos franqueados, né, vem subindo de 10 para 11,6, no total, ficou um pouquinho abaixo aqui ainda, né, mas, o total vai mantendo um pouco, e essa margem aqui, né, a receita é o menos importante, de ver que a margem, ela cresce muito quando vem essa receita de franquia, né, então na verdade aqui, a empresa está crescendo em qualidade de resultado, ela cai a receita, mas o resultado melhora muito. Temos os custos aqui operacionais, é mais ou menos parecidos, os custos dos restaurantes operados, né, comida, né, os artigos lá de papel, pagamentos, funcionários, e despesas, né, de ocupação, deve ser imobiliário, aluguel, limpeza e tudo mais, ele mais ou menos uns 2 bi cada, mas olha lá, que em 2017 era 4, 3, 2,8, por que que essas despesas eram mais altas, né, porque tinha muito mais restaurante próprio, né, hoje com os franqueados, cai a despesa e cai mais do que a queda na receita, né, então na verdade a empresa está crescendo em qualidade de resultado. A despesa geral administrativa é a mesma, né, está até bem sob controle ali nos 2,2 bi, e tem uns outros, 2017 teve algum esquema não recorrente ali, né, mas enfim, então deu para ver claramente, né, que embora a receita pareça estar de lado ou caindo, né, mas o resultado está melhorando, porque, peraí, a gente vê aqui Operation Income, juros, impostos, teve alguma coisa estranha em 2017, mas o lucro líquido aqui eu dá para ver, né, 5,1, 5,9, 6, né, não é um crescimento assim expressivo, vai aumentando 20%, mas vai crescendo devagar e aliado às recompensas de ações, olha lá o earnings per share, né, 6,4, 7,6, 7,9, vai crescendo numa taxa bem decente, né, a gente viu lá quase 20% nos últimos anos, a gente vê, ó, caindo base número de ações. Então, né, a DRE no McDonald's é isso, é bem simples, tem receita, custo e tudo mais, e só que tem que ver esse detalhe, né, a receita vem caindo, mas os custos vem caindo mais, por isso que a empresa vem crescendo em lucro, ao contrário do que, né, um olhar mais superficial possa dar a entender. Balanço patrimonial, tem umas coisas legais pra gente ver, então a empresa tem quase um B de caixa, mais um ZCB, blá blá blá, estoque, enfim, 3,5, imobilizado, ela tem investimentos, Goodwill, 2,5 B de Goodwill é bem pouco, McDonald's não tem muita aquisição, assim, pra colocar de Goodwill no balanço, uma empresa de cento e poucos bilhões de dólares, claro, né, só que aqui vem o que o Miquel descartacou lá atrás, né, direitos de uso, então tem um valor alto lado, as lojas que eles, né, que não são próprias, mas em propriedade de equipamento, né, propriedade a preço de custo, tem 40 bilhões de dólares de ativos a preço de custo, ou seja, esses imóveis que o McDonald's tem, né, são ali na ordem de 40 bilhões a preço de custo, tá, né, lembrando, quem assiste meus vídeos de REACH sabe bem, isso aqui não é o valor de mercado dessas propriedades, com certeza, isso aqui vale muito mais, né, porque, né, as lojas, elas tendem, inclusive, a se valorizar, né, uma vez que você coloca uma lanchonete lá de movimento, às vezes, melhor é a vizinhança, eles fazem uma diligência do local de instalação das lojas, e com certeza o valor de mercado disso aqui é muito maior, mas muito maior. Além de tudo, ainda tem a depreciação e amortização dos imóveis, 15 bi, né, o que dá, lançado no balanço do McDonald's tem 25 bi em imóveis, mas isso aqui, com certeza, é muitas vezes maior, sei lá, 3, 4 vezes maior do valor de mercado, né, mas claro que a empresa não tem interesse nenhum em reconhecer esse valor de mercado, fica lá no balanço, mas a gente sabe que o balanço patrimonial dela tem muito mais patrimônio ali do que dá a entender. Além disso, né, ele é negativo porque na dívida, a gente já chega aqui, ó, 34 bilhões de dólares de dívida, então é mais ou menos o que eu tinha falado, né, é exatamente o que o Mickey tinha falado, mas enfim, a dívida dele está mais ou menos nesse patamar aqui, né, de 2018, um pouco abaixo aí de 3 vezes o EBITDA, que é ok, né, para o custo de juros lá dos Estados Unidos, é muito bom. Por que que aumentou, né, porque apareceu esse item aqui, Long Term Lease Liability, né, são os contratos de locação do McDonald's de longo prazo e pelas novas regras contábeis tem que ser reconhecidos como dívida, por isso que deu esse salto, que deu em várias empresas que a gente estuda aí, empresas de petróleo, porque as plataformas entraram aqui como dívida, empresas de celular, as torres entraram aqui como dívida, então isso aqui é uma questão contábil, né, fora isso, uma dívida sob controle. Outra coisa legal do balanço patrimonial aqui está o valor das ações, né, em Treasury, que estão na tesouraria, a um preço de 66 bilhões de dólares, preço de custo, né, então, o tanto que os caras gastaram com recompra, por isso que o patrimônio líquido é negativo em 8 bilhões, né, era para ter mais uns, bem mais disso aqui, né, de caixa, né, bem mais de 60 bilhões, fora os imóveis, né, que valem muito mais que isso, então, assim, não é como se a empresa não tivesse patrimônio, né, pelo contrário, ela tem um valor patrimonial, é um valor patrimonial, né, mas ela tem, assim, muita coisa lá de ativo, e era para ter um patrimônio monstro, né, não tem um porque as propriedades são depreciadas e não avaliadas a valor de mercado, a valor atual, e segundo, porque ela recomprou muitas ações, a gente já viu lá no Macro Trends, então, não se preocupem com uma empresa que tem 8 bilhões de patrimônio líquido negativo, mas, no caso dela, é bem positivo, tá, ah, fluxo de caixa, então, vamos lá, lucro líquido, a gente viu lá, 6 bilhões, ela deprecia, amortiza ali 1.6, não é tão grande assim, depreciação, amortização, né, uns 8 bilhões de geração de caixa aí, com uma ajudinha de capital de giro, de plano de compensação de ações, chegou nos 8 bilhões, aqui, ó, a gente vê como o resultado do McDonald's vem melhorando nos últimos anos, né, quando você pega o fluxo de caixa operacional, que aí você desconta efeito de depreciação, desconta os efeitos não caixa, aqui, ó, de vendas de restaurantes, aí eles venderam uma, tem um negócio lá na China, aqui em 2017, por isso que deu essa descontada, enfim, quando você tira esses efeitos do balanço, aqui a gente vê evolução, né, evolução clara, né, 5.5 bilhões para 6.9, para 8.1, então, vamos ver como o McDonald's vem performando muito bem e não está de lado, né, está vindo, na verdade, muito bem. agora, a análise que a gente sempre faz, né, o que a empresa faz com o dinheiro, ela gerou 8 bi no ano, ela tem um CAPEX ali, fica, né, girando em torno dos 2 bilhões, né, às vezes menos, 2017, às vezes mais, né, 2018, tem alguma coisa entre 2 bi, né, então, você vê que é uns 25, 30% do caixa operacional fica no CAPEX, então, sobra bastante dinheiro, né, para o acionista, já que o resto, né, aqui é bem variável, a compra de restaurantes, venda de restaurantes, às vezes, vende mais que compra, desculpa, né, compra mais que vende, às vezes aqui, ó, vende mais que compra, vende mais que compra, então, é variável, né, o CAPEX que é mais linear, é que a gente vê que sobra bastante dinheiro, né, sobra mesmo, sobrou aqui, vai lá, vamos botar 6, 5,5 bi e meio de grana, o que que ela faz com 5,5 bi e meio que sobra, né, ela primeiro paga dividendos, uns 3,5 bi e meio, então, o que a gente viu, um payout ali, uns 60, 70%, né, do fluxo de caixa livre, né, o fluxo de caixa operacional menos CAPEX, e ela também faz as recompras de ações, tá aqui, ó, Treasury Stock Purchases, são os buybacks, as recompras, enfim, chama como quiser, e ela vem recomprando muito, né, inclusive, ela tá comprando um pouco mais que a geração de caixa, né, se a gente somar aqui, vai dar uns 8,5 bi, né, não bate com a geração de caixa, é por isso que a dívida dela vem aumentando de leve, né, vem aumentando um pouquinho aqui de leve, um pouco por conta desse efeito, eles têm preferido recomprar nos últimos anos, isso é um problema? A princípio não, né, porque a empresa vai escolhendo, né, quando ela acha que a ação tá meio desvalorizada, pra recomprar mais, né, ela escolhe o nível de dívida que ela quer operar, né, a gente viu isso no vídeo da Nike também, quem quiser dar uma olhada lá no canal, no Investindo no Exterior de A a Z, tem um vídeo da Nike, que ela faz exatamente isso, ela tá recomprando muito, e vai aumentando um pouquinho a dívida nos últimos anos, mas a dívida da Nike é até menor que a do McDonald's, e também tá tranquila, né, menos de três vezes o EBIT, suporte isso aqui com calma, tem só que acompanhar pra ver se eles não vão continuar, né, queimando caixa com recompra de ações e com dividendos, né, uma hora tem que estabilizar um pouquinho isso aqui. Mas enfim, um fluxo de caixa muito sólido, 8 bi, pouco necessidade de CAPEX, paga bastante dividendo, recompra bastante, né, um balanço muito sólido, balanço patrimonial também muito bom, mesmo que patrimônio líquido negativo, uma DRE bem forte, né, margem a gente já viu, 30% de margem líquida, é um numerozinho meio mágico, quando a empresa tem 30% de margem líquida, meio que não tem como ser ruim, né, é um negócio muito bom. E aí, o que vocês acharam do McDonald's? McDonald's! Ok, pessoal lá no site, roxo, quiser deixar a pergunta, fica à vontade, dou uma desvaiada lá também. Onde estamos aqui? No Brasil começou a modinha dos hambúrgueres, hamburgueria gourmet, né, é verdade, mas acho que tem espaço para todo mundo, né, Miquel? Eu acho que, assim, aquilo que eu falei, eu não vejo uma necessidade de disputar mercado com o Burger King, ou quem quer que seja, ou artesanal, é uma loja que tem lá, que é muito eficiente, que tem uma margem boa, tem uma clientela, e vai aos poucos, né, performando bem, então Sisa também domina, é um mercado esse de alimentação, é muito pulverizado, né, não adianta falar em share, não é o ponto chave. Beleza, Rafael, esse valor de 11 bi que entra para o MEC vindo das franquias, que é apenas a taxa, eu acho que é tudo, Miquel, eu acho que é o... Eu acho que é tanto... É receita, né, então é tanto as taxas de franquia quanto os aluguéis, é consolidado, porque não tem nenhuma outra entrada, né. Vem aqui, o lucro operacional, aí depois tem os juros, e aí depois tem os juros, antes do imposto, imposto e lucro, né, então não tem... Eles pagaram um montão de imposto, foi da venda, né, é... É tudo junto aqui, tá? Tudo junto, tudo que eles recebem das franquias está junto lá. Rafael, acho que a dívida do MEC é muito grande, é tranquilo, né, Rafael, 30 bi, é três vezes o EBIT, deve estar sob controle. É bem administrável. Lembrando, não é, né, a dívida, dívida mesmo, não é aqueles 50 bilhões, né, bem menos. Não é esses 50 e poucos bi, é mais isso, 34, né, gente, viu? A dívida líquida vai dar umas 32, 33. A empresa Silvio, TG, valeu, o Seattle Operation, essa venda, né, de restaurantes na China e em Hong Kong, a gente viu. Deu uma bagunçadinha no resultado, né, mas fica bem, bem óbvio, né, a evolução. Também foi em 17 que eles fizeram as maiores mudanças na história da empresa. É, aquele é o plano, né, justamente o plano que a gente estava comentando. Do Growth Strategy, de aumentar o número de empresas franqueadas. De fato, de 2017, eles começaram uma nova fase. Está vindo bem, né, bons resultados, 2020, mesmo com pandemia aí, né, o resultado até ok. Está vindo. Bem sólido, né, bem, bem sólido a empresa. Bruno, vamos lá. A respeito das recompras, se a empresa comprar no preço alto, pode destruir valor. É, de certa forma, sim. Não sei se eles só compram quando acham barato, é, com certeza, Bruno. O que você falou já faz muito sentido, né. Aqui no Brasil, você tem muito menos recompra, o pessoal prefere pagar dividendo, né, já que não tem tributação e tal, mas prefere distribuir com mais dividendo. Então, você vai ver empresas do Brasil com, né, payouts, via de regra, mais altos que lá fora. Agora, o buyback, né, não necessariamente a empresa compra só quando ela acha que está barato, né, é uma política de retorno. teoricamente, sem contar imposto, né, o valor que a empresa põe na recompra ou que ela paga de dividendo dá no mesmo, teoricamente, para o acionista, né. Mas, é claro, né, que os, que, enfim, essa estratégia híbrida, né, de pagar dividendo e também recomprar é uma forma da empresa aumentar o retorno para o acionista e não jogar o dividendo lá para cima. Porque se ela jogar o dividendo lá para cima, na próxima crise, ela não consegue manter o dividendo crescente. Eu falo que o dividend aristocrats, ele é um índice de empresa resiliente, não de pagadora de dividendo. Se a empresa pagasse full, vamos supor que o McDonnell pagasse aquele 7 bi lá em dividendo, cadê o demonstrativo? Foi um 7 bi, né, entre recompras e ó, entre dividendos e recompras foi 8 bi e meio. Se ela pagasse tudo isso de dividendo, ela está pagando 1.000 de 6, 7% por aí, lá em cima. Só que, aí no ano de 2020, ela não ia ter conseguido crescer, muito provavelmente. Então, eles vão fazendo recompra também, é uma forma de retornar para o acionista, mas não jogar o dividendo lá em cima. E aí, as ações que as empresas americanas recompram, elas podem fazer o quê? Não muito, né, Miquel? ou elas guardam na tesouraria, igual o McDonald's ali, ou eles cancelam. Na prática, dá no mesmo o efeito, né, porque a ação em tesouraria, ela não tem direito a voto, ela não tem direito a lucro, a dividendo, né, ela está congelada. Então, guardar em tesouraria ou cancelar, dá no mesmo. Prático. Por exemplo, pode cancelar? Pode. Pode usar como remuneração? remuneração, geralmente, eles fazem stock options, né, planos de opções. Então, eles entregam opções, né, para os executivos e não essas, mas pode, pode usar como plano de remuneração. Pode remender no mercado? Pode também. Mas assim, a empresa, ela também pode emitir novas ações, né? Então, assim, revender ou emitir, na prática, dá no mesmo. Por isso que eu falo que a empresa ter elas na tesouraria é como se tivesse cancelado na prática. o Bruno falando, a Zetec fez, ela emitiu o cara e depois recomprou o barato. É, isso sim, Bruno, no Brasil as empresas só fazem quando tem uma percepção de valor diferente, né? O valor está muito fora da realidade, você tem toda a razão. E lá fora é algo mais rotineiro, né? A gente viu, o McDonald's está recomprando nos últimos trocentos anos aqui. Os caras estão recomprando aí? O shares outstanding está caindo desde 2005, que é o ano que tem aqui no Macro Trends, se for mais para trás, capa ele está caindo mais. Ela já enxugou metade, mais ou menos, da base acionária, é muita coisa. Ela recomprou metade da base acionária já todos esses anos. é a melhor forma de financiamento. Vê se você compartilha uma ideia comigo. Recompra de ações pode inflar o preço das ações, gerando valor para os controladores ou para quem vende. Tem uma questão, Marcos, que é de inflar o earnings per share. Mas eu concordo muito, porque não é inflar, você está aumentando o earnings per share de verdade, né? Porque você diminui a base acionária, logo você está dando mais retorno para o acionista. Não é inflar isso aí. Para mim, é válido, né? É uma forma de retorno real para o acionista. Eu vejo muito isso nas matérias que você lê de estoques lá fora, o pessoal reclamando que essas recompras, a empresa está aumentando o earnings per share artificialmente, inflando o preço. Não, ela está aumentando naturalmente. a diminuição da base acionária é um efeito que gera valor para o funcionista. Então, eu discordo disso aí. Para mim, irrelevante. Gerando valor para o controlador, não tem nada a ver. Ou para quem vende ações, a questão é essa, que o pessoal acha que recomprando você está inflando o lucro artificialmente. Mas, não é, é real, é sólido. Vendas parciais podem perder muito valor. Essa parte eu não entendi, não. Vendas parciais. Não sei, Marco, se você quiser explicar melhor. André, como a corretora só opera mercado americano, será melhor comprar BDR? Não, com certeza não. Melhor comprar DR, com certeza. BDR é um produto muito... imagina, você compra 1% da empresa, passa uns anos, você está com 10, é, como é que você está falando? A recompra é uma forma muito poderosa de você aumentar o retorno do acionista, não é ruim em circunstância nenhuma. Ela só vai ser ruim se você tomar dívida para recomprar, que é o que o Mário falou ali, a Oracle estava fazendo, a Nike de uma forma mais suave. mas assim, se começar a ficar uma dívida muito alta, aí pode sim virar um problema, mas enquanto for uma dívida administrável, é tranquilo, não vejo problema não. Matemática é simples, menos ações, mesmo lucro, aumenta o earnings per share, não vejo nada de errado. Acho que o pessoal critica muito essa questão de aumentar a dívida para fazer recompra, né? Mas enfim, se for dentro de um certo limite que ainda gera valor para a empresa, beleza, não pode desencambar, ou que a Oracle estava fazendo, ela estava recomprando muito, e a dívida dela estava ficando muito alta, né? Se for o que eu estou me lembrando, eu já nem lembro mais de tanta empresa que a gente vê aqui. Dá uma olhada aqui. O questionamento da Oracle era que o negócio estava aumentando demais. Você viu, o nível de endividamento ainda ok, ela sempre rodou com caixa líquida, e aí começou a recomprar loucamente, a dívida disparou. mas, enquanto isso aqui tiver até uns três, está válido ainda. Por exemplo, WEG, que contratou Itaú como formador de mercado, eles venderam uma participação relevante. Não sei, Marcos, continuo sem entender qual é o ponto. Rafael, não seria melhor pagar a dívida e economizar juros? Depende, Rafael. O custo da dívida, ele é um custo menor de capital de terceiros, sempre porque você tem um benefício tributário. Então, se a gente olhar aqui, a TRE, é o próximo para cima, você vai ver que McDonald's, lucro operacional, nove bilhões, aí tem um bilhão de juros, aí sobrou oito bilhões, aí vem os impostos. Então, se aqui fosse, ela não tivesse zero de juros, ela teria nove bilhões aqui e ela ia pagar o resto de imposto, ela ia pagar bem mais, não o resto, mas bem mais imposto do que ela paga. Então, a dívida, um certo grau de endividamento, ele tem um benefício tributário, o capital de terceiros, ele vale menos do que o capital do acionista, do sócio. Então, fazer isso até um certo ponto é positivo para a empresa. Você reduz, aí o capital, o custo de capital ponderado. total. Claro, não pode sair de controle a ponta da dívida ser um problema, a empresa começar a ter problemas de liquidez, mas enquanto for administrável, não tem problema. Miquel, o problema é que o pessoal ainda está acostumado no mercado brasileiro. É verdade, Miquel, é diferente um pouquinho. O mercado lá fora tem essa questão da tributação, de dividendos, então o pessoal recompra mais. eu não acho recompra ruim de forma alguma, eu acho bem positivo, na verdade. Acho que no Brasil o pessoal podia recomprar mais também. Mas é isso, ter um pouco de dívida não é ruim. No Brasil, isso é outra coisa, a gente tem muito um karma com dívida. Então, o brasileiro tem a dívida nem aqui, não gosta, por quê? Antigamente, o custo de dívida era 15%, 20% ao ano e de fato qualquer coisa que você tem de dívida é um impacto muito grande. Mas lá fora os caras conseguem dívida, 3, 4, 5% de custo de dívida. Então, acaba valendo a pena, você abate da sua base tributável, acaba sendo vantajoso financeiramente você tomar um pouco de dívida. A política de recompra ao invés de pagamento de dívida implica na manutenção do custo operacional alto. Não, é isso que a gente está falando. Na verdade, o custo de capital para o acionista provavelmente deve ter gerado valor, porque você toma uma dívida que um custo é baixo, um custo bem baixo, diminui o imposto que você paga e usa o dinheiro para aumentar a fatia do acionista. Então, no global, gera valor para o acionista. Então, essa é uma das coisas mais complexas mesmo, que tem que tentar entender. O pessoal comentou lá em cima que o McDonald's não é tão óbvio, eu já estou começando a me render esse argumento. Fato, não é tão óbvio, o negócio é simples, mas os números não são tão simples assim de entender. Tem que entender que o patrimônio líquido negativo dela é bom, que a queda de receita dela não é ruim, que melhorou muito a margem, que esse aumento de dívida em parte é só contábil e que esse aumento de dívida e recompra de ações na verdade é benéfica para o acionista e não ruim. é verdade, já é uma mãozinha cheia de coisa para entender, né? Pensam assim, a Vanguard, o maior gestor do mundo é o maior acionista do MEC. É, assim, eu nunca gosto de pensar muito assim porque o povo faz bobagem também, né? Todo mundo faz merda. Então, qualquer empresa aí você vai ver participação de vários players importantes, você nunca sabe o que a pessoa está pretendendo com a empresa, né? Se é um case de recuperação, se é que o pessoal gosta muito da empresa, eu geralmente não dou muito valor para isso. Newton, os juros dos Estados Unidos são diferentes do Brasil? Ah, não, com certeza. O custo da dívida é muito mais baixo, então, vale mais a pena fazer isso, com certeza. A gente vai ver aqui, tá aqui, 1.1 bi de juros de dívida. é uma dívida de 30 bilhões, né? Vamos fazer uma conta bem de padeirão mesmo. Se você, 1.1, 2, 1 e a dívida é uns 34 bilhões, né? Então, é um custo bem grosseiro, tá, pessoal? Isso aqui é um custo bem grosseiro. Uns 3% ao ano de juros, né? Piu? Olha o quanto que ela paga de imposto, vamos ver a alíquota deles de imposto. Ah, quanto... Isso aqui não é linear, né? Tem provisão, tem um monte de coisa, mas vamos fazer aí como se fosse, né? Também, só pra gente ter uma ideia que é bem grosseiro, mas vai uns 25% de imposto que eles pagam, né? Faz bastante sentido, né? Você tomar a dívida pagando 3% ao ano e abater do cálculo do imposto, né? Bastante sentido. E ainda usar esse dinheiro pra dar retorno pro acionista, né? Através da recompra e fazer aumentar o earnings per share. Então, sim, né? Faz sentido, muito sentido. Então tem que entender isso aí, pessoal, né? A gente tá aqui pra aprender e evoluindo nos investimentos. Depois seria legal ver Burger King. É, o Burger King aqui no Brasil é tipo uma empresa de franquia, né? Podemos, mas eu tenho a impressão que o Burger King é bem pior, viu, amigo? Tenho essa leve impressão que é uma empresa bem pior. Pois é, mas querem que as pessoas pareçam um problema, não comprar empresa boa. É, Miquel, é assim, eu acho que cada um tem o seu estilo também, você não é obrigado a comprar nada, tem empresas boas de tudo quanto é tipo de jeito, né? Não precisa comprar só as que você gosta, mas que seja pelos motivos certos, né? Então, assim, McDonald's não tá andando de lado e tá dando retorno pra acionista com essa recompra, então você tem que entender isso. Se você não quiser ter, tudo bem, é válido, mas não são esses os motivos pra você não ter, né? Se o custo da dívida é menor que o ROE, é que a dívida não for muito alta, vale a pena, é verdade. Não vale a pena que tá até um certo ponto, sim, né? Como você falou, dívida não for muito alta. Se começa a aumentar muito a dívida, começa a pesar muito o custo, aí se começa a ter um risco de liquidez, né? Aí já não vale mais a pena, mas até esse patamar aí tá bom. Todas as empresas americanas fazem recompra, é verdade. Fato, nos REITs é mais comum ver o contrário, né? É mais comum ver REIT emitindo, mas em empresa é muito comum o recompra, muito pela questão tributária, né? Não, vou conseguir explicar por aqui meu raciocínio, mas basicamente sou o maior investidor do mundo, Buffett, gosta de receber dividendos, não gosta de pagar, acho que é autoexplicativo. O grande lance do Buffett receber é que ele usa pra reinvestir, é que ele tem uma holding, né? Então é por isso, o Buffett quer ter fluxo de caixa, mas eu sou totalmente contra essa noia de dividendo, né? O Burger King é um grupo, eu confesso que eu nunca vi, JP. Eu lembro da Young Brands e tal, mas o Burger King eu confesso que eu nunca vi. O Buffett pensa assim, porque ele paga dividendos, paga taxa duplicada e tal, recomprações muito, é verdade, a aplicação me ajudou muito, não, isso aí, Rafael, a gente tem que ir um pouco além, né? Já me convenci que ela não é tão óbvia assim de analisar, mas foi bom, deu pra ver vários conceitos, né? Da recompra agressiva de ações, dessa questão da dívida, da gestão, da troca aí da receita de operação própria por franqueado, é verdade. Valeu, o holding estilo Itaú e os Estados Unidos não pode pagar dividendos, que o almoço aumenta o imposto, aí, o dividendos tá aí, é, dividendos, eu acho que você é irrelevante, o pessoal gosta mais de você, mas eu não dou muita bola pra você não. E aí, pessoal, um bom estudo esse aí, né? Achei que valeu. Embora não tenha uma apresentação da empresa, você pegar o 10K e o relatório anual, é só o 10K, tem uma cartinha lá do acionista e acabou. É, nesse ponto ela fica devendo, né? Informações aqui, tem nada demais. Ah, a empresa só, ela não é aquela empresa que vai crescer 20, 30, 40%, né? Mas, não dá pra dizer que é ruim, não. Bem sólida, bem redonda. É, o grupo 3G lá, eles tem um controle, vamos ver, vamos ver a curiosidade. É, não vai achar nem por empresa, né? Ó. como é que chama? Restaurant Brands International, QSR, QSR, vocês não estão vendo, QSR é a, é a sigla pra, pro fast food lá, é quick serving, coisa assim. Nossa, eu nem sabia que é canadense, restaurante, de fast food canadense. Burger King, a loja de café, Team Hortons. Essa Team Hortons é grande lá nos Estados Unidos. É a terceira maior operadora de fast foods no mundo. Legal. Confesso que eu não sabia, vamos procurar ela agora. Ah, Restaurant Brands International. vamos ver. bom, aqui não dá pra ver muita coisa. Deixa eu ver se tem aqui no funcionamento. Ah, o histórico dela já não parece tão bom. É recente? É recente desde a época do 3G, né? Vamos ver, a margem já é bem mais abaixo. Receita é ok, vem evoluindo, já roda com a dívida bem mais alta. Uau, uma geração de caixa. Geração de caixa é boa, na verdade. Dividendos crescentes. Ah, parece ruim, não. Tem um yield até maior. Mas, né, vocês acabaram de ver que não adianta olhar por cima, assim, né? tem que olhar mais a fundo. Inclusive, pessoal, mandei um áudio no canal do Telegram aí, ontem, né? O que vocês acharam lá? Vale a pena fazer um áudio daquele tamanho? 4, 5 minutos? Ou quebra em áudios menores? Eu vou ver se eu começo a mandar uns áudios um pouco maiores, tá? Olhar com minúcia, a gente ficaria fora de Ape Morgan, Coca-Cola, NVIDIA. É, se for rigoroso, você não compra nada, né? Mas todas as empresas são boas, hein? NVIDIA, Disney, Deep Morgan, Coca. Podemos considerar que o McDonald's tem vantagem competitiva? Com certeza. As marcas, esse modelo de franquia, o ganho de escala, com certeza. Além dos imóveis, né, não se esqueçam que ela tem lá muitos bilhões de dólares em imóveis dentro do balanço. que não aparece no balanço, né? Não se esqueçam disso. Tem cada coisa lá que eu penso que é absurdo. O diretor recebe 500 milhões de salários no ano. Vamos falar do McDonald's ou vamos passear as BDRs? Não, BDR não, né, cara? BDR é muito ruim. Compensa investir diretamente. É, o controlador dessa, um dos controladores aqui é o do grupo 3G, né? É, o Bruno falou 32%. Mas é exatamente isso. Curtindo o Telegram, tem que botar duas vezes. É, eu acho que eu falo devagar mesmo. Faz um só? Então, beleza, vou fazer junto. Vê se eu mando uns áudios mais, né, que eu sempre vejo o pessoal fazendo perguntas, aí você sempre vê, assim, né, que o pessoal tá com a percepção aí, alguma coisa de diferente. áudio muito bom, valeu. É, eu vou mandar assim, né, 3, 4, 5 minutos, né, 11 sites. Eu vou fazer um vídeo disso, não vale a pena, mesmo no Instagram, né, acho que o canal do Telegram lá é um bom caminho pra quem não é inscrito aí, ó, só digitar esse link que tá aqui, no navegador pode ser que ele já adiciona lá no canal. Fazer podcast, é, o dia que eu tiver tempo eu podia fazer um podcast, sabe? Foi legal. canal do Rodo vai desabandonar. Ah, tão aí, minhas lives, todas, duas vezes por semana, mais vídeo no final de semana, tão aí, pau na máquina, sem parar. Melhor quebrar a mesma coisa em três, é, tem gente que prefere juntas, tem gente que prefere separar. Marcos, acompanha a WEG? Acompanhe. Você viu que os administradores venderam parte? Vai estar certo? Ah, tá, agora eu entendi o que você falou. Das ações dos controladores, não, entendi, entendi, entendi. Ah, Marcos, quando o cara tem parte da remuneração dele em ações da própria empresa, geralmente ele tem um lock-up grande, assim, uns cinco anos pra mais, ou stock options. Cara, imagina o quanto esses caras da WEG não ganharam dinheiro com as ações da própria empresa. então é super normal ele chegar lá e vender porque o cara tem um risco muito grande, ele já tá, ele já tem a receita dele, né, dependente da WEG, né, o trabalho normal do cara depende da WEG. E se ele vai ter mais um investimento dele em ações da própria WEG, é um gerenciamento de risco muito ruim, né, é um risco muito grande, então acho que eles estão certos, tem que vender, né. Quando termina o período de lock-up, eu sou diretor de qualquer empresa, eu ia vender tudo, porque você já tem, você já ganhou uma grana ali em cima e você tá com muito risco atrelado àquela empresa, né, se der algum problema e a empresa for pro buraco, você perde não só teu emprego, mas os teus investimentos, então eu, se trabalhasse numa empresa de capital aberto, assim, eu não teria ações da minha empresa, né, eu venderia tudo, achei e foi bom. Beleza, o canal tá crescendo, é verdade mesmo, Bruno, fico muito feliz aí e as coisas vão andando, é postar um áudio grande, Google apareceu, ah, tá no Google quando eu busquei, tá aqui, tá aqui, os proprietários, 3G Capital, que é o lado dos, do, do João Paulo Leman, Beto Cicupira, eu não esqueço o nome do cara, é o maior acionista, dessa, Wrestle Brands International, sabia que era junto com a Tim Hortons, não, aí, tirada a dúvida, qual o Price Rearns, é 30 e poucos, e McDonald's, 36, caro, né, filho, empresa boa, o mercado não dá de graça, é, o cara do Bolsa no Divão é muito bom, viu, pessoal, recomendo aí pra vocês, é muito legal mesmo, esse tipo de entrevista lá, não a minha, mas a com o R.I., assim, é bem legal, é um dos melhores conteúdos que tem, assim, pra acompanhar, ação é esse, se vender, vou comprar a minha, isso, Marcel Teles, isso aí, Bruno, é os três lá do, grupo 3G, Google não mostra o PL das empresas estrangeiras, eu já acho que, já mostra muita coisa, né, eu só digitei Burger King Stock, ele já me deu um gráfico, já me deu a bolsa que negocia, o código de negociação, quem são os, cara, isso aqui até uns anos atrás não tinha, né, cada vez melhor, ó, tem aqui os concorrentes, o que que é esse, é uma empresa de restaurante que tá na, meio que na boca aqui, ó, não sei se vocês repararam, Apple, The Air Broadcom, ué, será que eu me enganei? acho que eu confundi, de fato, restaurante McDonald's, né, reina absoluta, vamos lá, seguir a lista, lembrando que não vou fazer empresa chinesa, tá, e essa holding aqui, tem que ver o que que é, ver se vale a pena fazer ou não, e vambora, tá, Medtronic, o pessoal gosta, TebView, o pessoal gosta, a Exxon já foi, né, se chegar aqui a gente pula, ó, tem as empresas de logística, tem as coisas legais, o Nilebre já foi, Cisco é uma que eu queria ver, não vi ainda, Costco é uma boa, bastante empresa boa, e aí pessoal, mais alguma dúvida para a gente encerrar? Então, na verdade, tudo nos EUs está caro, é normal, né, não é que tudo está caro não, tem de tudo lá, mas o que acontece, quando você tem uma empresa global, né, que tem um monte de, assim, de vantagem competitiva, marca, não sei o que, escala, é normal se cobrar mais caro, né, mas não acho caro não, uma empresa dessa, velho, tendo rendimento em dólar, 3% de yield em dólar, cara, é muita coisa, eu não acho caro o mercado americano não. Alguma entrevista que eu achei interessante? Ah, Mário, depende das empresas, assim, todas são boas, desde que você goste da empresa, né, Trisul, que eu gosto, são os legais, claro, você pode achar outras, se tiver outras empresas que você gosta mais. E já que está batendo papo agora, o que acontece com as PNs, se a empresa for para o novo mercado, converte, né, Bruno? Aí, como vai converter? Outra história, né, às vezes converte um a um, pau a pau, e beleza, às vezes não, né, a Vale, quando converteu, converteu com um pênalti, Ambev, quando converteu, quem tinha a PN, perdeu bastante, o mais comum é perder, mas às vezes eles convertem, né, pau a pau, tudo certo. A Vivo, acho que foi um por um, né, Movida, é verdade, Itaúsa, Movida, Panvel, 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 tem uns amigos que trabalham nela, tá, legal ir para o novo mercado, bastante empresa indo para o novo mercado, positivo, a SML, é, eu não conheço, né, veremos já já, do que se trata, assim, é porque eu vi holding aqui, se for uma holding pura, né, tipo uma empresa que investe em outras empresas, aí, não faz muito sentido, se for uma empresa mesmo, de tecnologia e tal, aí ok, a gente faz normalmente, né, eu não queria fazer uma holding, holding, porque, análise da holding, e a análise das empresas tem embaixo dela, né, não faz muito sentido, quais são os top 10 ações no fundo, se for uma ideia, eu não divido minhas ações, pessoal, em top 5, top 3, top 10, eu gosto de ter uma visão bem holística, ser bem completa da carteira, cada ação que eu tenho, é importante dentro da carteira, né, umas são mais sólidas, outras é um negócio mais agressivo, outra, volta muito caixa como dividendo, outra não volta nada, mas tem potencial, então, cada ação, na minha carteira, tem o seu papel ali, trabalha, não tem top 10 pra mim, todos são boas, Boeing, Boeing caiu muito, né, Miquel, mas, é a tempestade perfeita pra Boeing, mas eu acho interessante, eu sempre acompanho, agora, que eles vão voltar a voo ao Max, né, Boeing é uma pra acompanhar de pertinho aí, né, ver se, ela, pelo menos, dá uma recuperada boa, McDonnell ganha muito também sendo a logadora dos terrenos, é, é um pacote, né, você cobra, tanto a franquia, junto com o aluguel, né, por isso que é bom pra empresa, pão de açúcar, um por um, verdade, Davi, quem seria concorrente da Renner, cara, primeiro que elas não concorrem, né, porque, são mercados distintos, e outra é isso que eu tô falando, aqui no Brasil, a gente tem muito essa mentalidade, de procurar, né, um concorrente, fazer uma comparação, essa ou aquela, né, eu não gosto de pensar assim, porque, as empresas são distintas, por mais parecidas que elas pareçam, né, sempre tem uma diferença, a gente acabou de ver o vídeo da Pepsi, com da Coca-Cola, né, é bem diferente a estratégia da Pepsi, da Coca-Cola, por mais que pareça a competição perfeita, né, então, eu não gosto de ver por esse lado, não, mesmo McDonald's, quem é um concorrente do McDonald's, cara, não tem, é desde o cachorrão lá da esquina, o tiozinho da carrocinha, com o Burger King, que é mais parecido com ela, com o Starbucks, não é porque uma outra empresa tem um negócio muito parecido, que ela é o seu principal concorrente, né, eu lembro dos bancos, né, dos grandes bancos brasileiros, uma apresentação, acho que do Itaú, né, que o pessoal perguntou das fintechs e tal, olha só, o nosso maior concorrente, o risco, não é, não são as fintechs, são as big techs, né, as empresas tipo Amazon, Google, Apple, se elas entrarem no mercado de serviço financeiro, vai ser preocupante pra gente, então, às vezes, não é aquela empresa que tem uma loja igual a sua, ou o seu maior concorrente, o seu maior risco, né, às vezes não é. Parece que é uma empresa de semicondutores, ah, se for assim, tranquilo, né, eu só não queria que fosse uma holding financeira, tipo essas de Luxemburgo aí, da sua terra, de onde você mora. Você não tem as queridinhas? Não, queridinhas eu tenho, mas, mas essa é outra história. Já fiz treinamento no Max, é, umas 5, 6 horas, né, eu tava vendo, agosto do ano que vem, bastante, né, bastante tempo, eu tava vendo que a América ia voar já, agora em dezembro, assim que o FAA liberar. Aí era melhor pra Boeing, agora se for demorar até ano que vem, putz, aí é trampo, porque a Boeing, ela tá travada, porque o que que tá vendendo agora de aeronave? Essas aeronaves menores, mais eficientes, menores eu digo, né, não os widebody. E, putz, o Boeing é o Max, que tá no chão, então ela tomou dois ferros na cabeça, né, que é o Max no chão e a crise, né. Pepsi no Brasil é fraca, eu gosto dos produtos, eles vacilaram e não continuar feita de beterraba, entrou Coca-Cola e tal. Cara, eu falo pra você que eu não gosto muito das de beterraba, viu, eu tomei a Coca lá nos Estados Unidos, eu achei muito ruim, eu achei a Pepsi bem melhor, pra falar a verdade. Não sei se é questão de gosto, mas a Pepsi tem outra estratégia que eu tava falando, eles gostam mais de uma sinergia, de vender snacks, eles tem uma chips, né, outras coisas importantes, enquanto a Coca é só bebida, né, tudo bem que agora começou com café, com água mineral, mas é só bebida, enquanto a Pepsi quer fazer junto com comida também. Beleza, pessoal, vamos encerrar, então, valeu, né, eu achei que foi um bom videozinho, deu pra estudar bastante, né, uma empresa interessante, sólida, e pegamos vários conceitos importantes aqui de análise, né, a McDonald's, não é uma empresa pra você olhar, bater o olho assim, e ver se é boa ou não, né, tem que ir um pouquinho mais a fundo. E aí, pessoal, é isso aí, então, eu falei no comecinho do vídeo, talvez eu faça um vídeo extraordinário amanhã, lá, com o home broker lá do C6, veremos, coca de café, eu tô me achando bem, e se não, sábado e domingo, voltamos aí com vídeos de empresas e vintes, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês, um grande abraço e até os próximos...